O ponto do clitóris não é estimulado com a penetração. Então, é preciso se estimular muito mais fora. Se estimula fora com coisas moles, quentes, úmidas, com coisas que sejam, por exemplo, similares ou parecidas com o que a boca consegue fazer. Se for tocar aqui, não pode ser com força, com mão seca, dura. Tem que ser leve, solta, gostosa, agradável. E se for com a boca também. A boca é quente, tem que estar úmida. Portanto, estimular aqui fora e o clitóris, sobretudo, não se faz exatamente com o pênis. Então, primeira grande dica. Se você quer alcançar orgasmos, orgasmos femininos mais intensos, com mais facilidade, use menos o pênis em profundidade e use mais o corpo aqui fora, sendo estimulado. Pênis em profundidade é para reprodução. Quanto mais no fundo for, mais chance tem de engravidar. Para o prazer, quanto mais na beirada você estiver, mais chance tem de alcançar orgasmo.